O que é a ação massiva? Então a lógica é muito simples, basta fazer tudo o que nós dissermos, nós Internet Matters, obter resultados, fazer as coisas, fazer progressos e tomar medidas em massa. Isto é a ação massiva, mas como tudo na vida é mais fácil dizer do que fazer para a maioria das pessoas. Então como é que vamos fazer isto? Trata-se dos maiores erros das pessoas assumirem que logo no início devem tomar medidas ou a ação massiva. Sim, se se mandam no início com o contato com as ninjas parece-se a ação massiva, mas é na realidade a ação nada elegante, sem consistência e uma nulidade sem eficácia. Parece que a pessoa está a tentar sair da caixa pela primeira vez, sem técnica, treino ou prática. É muitas das vezes doloroso de assistir a isso mesmo. A maioria das pessoas tem a atitude e lança uma tumulada da ação massiva no início, vai ficar desanimado porque não vê os resultados e depois acaba por parar. Então depois de se recompor e voltar à moda de cima, por assim dizer-o, vai tentar novamente, vai desanimar e vai parar novamente. Para a maioria das pessoas a chave é ir parando e processando à medida. Mais uma vez, a ação pode ser enorme, experimente um monte de coisas ao longo do tempo, mas nada eficaz e consistente. Mas deve ser assim, pelo menos no início. Vou-vos dar aqui um exemplo. Quando um bebê alcança e tenta agarrar qualquer coisa, primeiro ele tenta muito alto ou muito baixo, muito longe, para a esquerda, para a direita, e finalmente é capaz de agarrar. Os músculos do bebê ainda não se desenvolveram. A mente e o corpo ainda estão em modo de aprendizagem. Mas com a prática o bebê desenvolve um sistema baseado na experiência do passado e da comunicação com o cérebro. Esta é a chave aqui para fazer atuar a ação massiva. Só acontece mais tarde. E quando tiver desenvolvido um sistema comprovado que obtém resultados previsíveis, tem que ter como base a experiência do passado e do conhecimento. Uma vez que tem um sistema operacional, torna-se muito mais fácil e muito mais simples de realizar as tais medidas em massa. Faz sentido para ti? Até logo. Obrigado.